Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Eu quero desculpar, porque eu falei que sairia ontem. Ontem eu tive um compromisso de última hora, então não deu pra me estar postando, mas tá saindo hoje pra vocês, cara. E o episódio de hoje vai ser tão foda quanto seria ontem. Hoje eu peguei muitos jogadores que vocês me disseram. Infelizmente, segundo o que eu falei, eu falei que eu iria falar o nome das pessoas, iria falar os jogadores. Mano, mas foram mais de 300 comentários, cara. Não dá pra falar 300 pessoas no vídeo. Então o que eu fiz? Eu fui em off, pesquisei todos os jogadores que vocês me deixaram. Então, maioria pelo menos, né, cara, porque eu não consegui ver absolutamente todos. E eu pesquisei a maioria, então eu tô com uma lista, acho que, de mais de 30 jogadores que eu perguntei. E vamos estar negociando com eles nesse vídeo, galera. Porque se não ia tomar muito tempo do vídeo mostrando jogador em jogador, iria ficar muito chato. Eu acho que se eu vim aqui, eu acho que dá pra mostrar, né, pra vocês. Bom, é, aqui em Escolhidos tem todos os nossos jogadores. O problema é que a maioria de vocês deixavam os jogadores que acabaram de ser transferidos pro time, os jogadores que estavam emprestados, os jogadores que eram muito bons pra nossa equipe, galera. E isso não funciona. Por isso que eu ignorei muitos comentários, porque realmente não tinha condições, né, cara. Isso aí ia fazer eu perder o meu tempo. Aqui estão os jogadores que, se vocês quiserem dar um pausa aí, estão todos os jogadores que nós vamos negociar no episódio de hoje. Só foram um mês só, né, porque os outros que vocês deixaram não teria como eu negociar, né, galera. Mas são muitos pra um episódio só. Espero que pelo menos alguma negociação eu concretize. E, velho, segundo algumas pessoas que eu estive perguntando, a maioria das pessoas estiveram de acordo, que não é bom eu torrar o meu dinheiro, esse mísero dinheiro que eu tenho, que é 6 milhões, contratando jogadores. Então, o que eu decidi? Ou eu vou pegar por um empréstimo, então eu vou usar um desses jogadores como moeda de troca. E isso é realmente uma boa ideia. Bom, agora vamos lá, vamos começar o episódio de hoje. E eu quero falar que deu um problema naquela primeira gravação que eu fiz, e eu não consegui estar salvando, galera. Então, eu comecei de novo, mas não tem problema. No episódio passado nós não fizemos absolutamente nada, só vimos o time pronto. Comecei de novo, aqui tá na nossa Copa Internacional Europeia, nosso grupo é o Passos Ferreira, Amiens, Stragsburg. Vocês vão ver nessa carreira que a minha pronúncia é ridícula com o decorrer dessa carreira, galera. Bom, vamos lá, vamos começar o episódio, mas antes eu quero que vocês deixem o seu like aqui, cara, porque tem muitas pessoas apoiando essa série. Quero ver o apoio de vocês nos likes, cara, que é o objetivo de vocês mostrar o que vocês querem mais. 500 likes, eu vou tentar soltar 3 episódios por semana, galera. 3 episódios por semana eu vou tentar soltar dessa série. Então, se vocês chegarem em 500 likes depois de amanhã, já sai outro. E você que é novo, tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo e já se inscreve, porque você não vai conhecer nenhum outro canal que traga modo carreira e conteúdo em geral de antiga geração. Além do modo carreira, eu tô fazendo um mais fato top e eu tenho certeza que você vai curtir muito. Então, se inscreve no canal e chega junto, velho. Então, bora lá, mano. Antes de passar o tempo, eu vou dar uma olhada aqui nas negociações, porque já chegaram as negociações que eu estive perguntando antes do vídeo, né? Bom, no Ganso, eu tô pedindo 32 milhões, cara. No Ganso, eu gosto muito do Ganso, eu jogo com ele, ele é um meia muito habilidoso. Então, se eu oferecesse o Jonathan Vieira... É, galera, pra muitas pessoas isso não pode ser legal, né, cara? Porque, apesar do over dele ser maior... Eu acho que eu vou enviar, assim, o Jonathan Vieira pelo Ganso. Qualquer coisa eu vejo depois, porque senão não teria outra forma de eu negociar o Ganso. Eu vou botar nenhum valor, quero ver o que eles vão falar, mano. Beleza, só o Jonathan Vieira eu acho que tá bem justo, né, Servilha? A galera deixou em massa o Iosepérez. 12 milhões eu acho que é um bom preço, quero ver quanto é que é o over dele. Esse Hernando Toledo, eu não utilizo ele, ele é reserva na minha equipe. Então, eu acho que se eu enviar ele, o... 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 O Ganso pode se animar com a proposta. E o Jonathan Toledo custa apenas 3 milhões, cara. Que que é isso, mano? E aí fica difícil, né, cara? E aí fica mais difícil do que já é mesmo, cara. Eu enviar mais 2 milhões. O Vitinho do Barça B, que a galera deixou em peso, custa 14 milhões. Galera, tá muito difícil, velho. Eu acho que eu vou pegar os jogadores por empréstimo, porque não tem condições. Nós não temos orçamento pra contratar ninguém. Vou dar uma aumentada aqui, porque eu vou pegar os jogadores por empréstimo, porque não tá dando, pessoal. Sinceramente. Temos o Covalenco também. Eu não sei quanto é o over deles. Eu quero que chegue o relatório. Vou enviar esse Tana aqui. Esse Tana eu acho que é um pouco mais justo e mais 2 milhões. Mano, é difícil trabalhar com 6 milhões. Não tem como, galera. Tá, poxa. Quanto é o valor do Ascensio? 226 milhões, cara. Rush for 133. Aí não vai dar, né, galera? Pra quem tem só 6 milhões, fica de... Impossível, né? O Cozelo, ele é muito bom. Eu vi alguns vídeos com ele. Ah, não tem como, cara. A diferença de dinheiro é muito grande. Vou pedir o Cozelo por empréstimo, galera. Sem condições. O Diogo Gomes até dava, cara. Mas eu não sei, mano. Vou pedir ele por empréstimo também, que ele vai ser de boa pegar por empréstimo, porque o Magistrana botou ele na lista de transferência. Mas pagar 10 milhões não tem como, né, galera? Será que se eu pedir uma... É, se eu pedir uma Barba, eles não vão dar, cara. Mas não vale a pena tentar, né? O Beyblank é outro que eu vou pedir por empréstimo. Vou ver quem eles aceitam, né? Quando aqui solicita a verba... Cara, eu vou pedir pelo menos 10 milhões, mano. Vai me ajudar muito. Eu vou falar que eu classifico pra EuroLeague, que eu acho que isso daqui eu consigo de boa. Não, classificar pra Champions League, galera. E chegar às quartas de final da Copa. Vamos ver se eles acreditam na nossa palavra. Bom, eu só vou jogar a semifinal e a final dessa Copa de pré-temporada. Que isso daqui realmente não vale a pena fazer, galera. Ficar jogando com essas equipes fáceis, eu creio que minha equipe vai conseguir a vitória. E conseguimos a vitória por 3x2 com dois gols de Jonathan Vieira. Eu acho que eu vou manter ele. Não sei se eu pego o ganso. Quero saber a opinião de vocês. Tá, eles não têm interesse num jogador incluído. Aí ferra com tudo, né, galera? Então o Covalenco eu acho que eu vou desistir dele. Já temos o Jonathan Vieira, eles estão negociando com o ganso. Então o Covalenco não seria um jogador útil pra nós. Não sei se eu pegasse por empréstimo, mas eu vou enviar. Mas eu acho que eu não vou atribuir ele. Ó, eles aceitaram só o Jonathan Vieira pelo ganso, galera. Eu acho que eu vou fechar essa negociação. Porque eu gosto do ganso no FIFA. O ganso no FIFA é muito bom, cara. E o Jonathan Vieira eu não conheço ele, mano. Então eu vou mandar aqui. Qualquer coisa eu vou perguntar pra galera lá do grupo. Ah, eles não aceitaram mandar a verba pra nós. Aí fica aí ferra com tudo, né? Proposta de empréstimo recusado. Essa aqui eles aceitaram pelo Angel Gomes. Ele dá pra eu pegar. Proposta de empréstimo recusado também pelo Coziello. Proposta de empréstimo aceita pelo Malambe. Proposta aceita pelo Ayose Pérez. Ayose Pérez eu acho que eu vou pegar também, pessoal. Vou mandar aqui 4 anos e eu não vou falar nada disso porque eu não prometo nada, mano. Eu acho que ele vai ser até reserva do ganso ou do Jonathan Vieira. Proposta de empréstimo recusado. Eles não aceitaram emprestar o Vitinho. Então ele está excluído dos nossos planos. Simularam mais um jogo aqui contra o Strasbourg. Sei lá, mano. Vamos lá. Vencemos pelo mesmo placar com os mesmos gols. Que que é isso, cara? É possível? Proposta de empréstimo aceita. Proposta de empréstimo aceita pelo Covalenco. Proposta de empréstimo recusado. Tá, ele quer ter uma função mais importante. Então eu vou mandar fundamental porque se eu for pegar ele realmente, ele vai ser titular. Bom, já estamos classificados. Tem esse jogo contra o Pastos Ferreiras que nós conseguimos vencer de boas, eu acredito também. 3x1. Galera, eu só vou jogar a final, ok? Eu não estou a fim de jogar a semifinal porque eu acho que também vai ser fácil. Vou jogar a final para ver como é que o time se comporta. Agora o Ganso aceitou a nossa proposta de contato. Temos alguns jogadores para pegarmos já. O Eusipérez, Ganso, jogadores por empréstimo. Acho que eu só vou fechar nessa, galera. Porque não tem condições. O Lilo Vídeo vai ficar dois meses fora. Cara! Vou ter que pegar o Eusipérez então, mano. Que droga, cara. Que droga. Fui simular o jogo para perder um jogador importante. Vamos aqui simular a partida. Espero que nós venceremos, né? A semifinal contra o Clube Brude. Nossa, o time é bem melhor, né, galera? Não tem... Não tem mesmo, né? Vencemos. Não tem jeito, né? Agora é a final contra o Gentes. Esse time é bom, cara. Eu já vi que ele foi para a Champions League, se classificou bem e vai dar trabalho. Nossa, o over do Malcom já está 81, cara. Tem 20 anos. Pelo amor de Deus. O cara é muita, muita promessa. Vocês viram ali, o Manchester United está interessado nele, cara. Que contratação seria? Cozielo, over 78. Cara, é muito bom, mano. Só realmente falta a verba. Vencemos mais um milhão. Agora, se ganharmos essa Copa, vamos ganhar cinco milhões, galera. Por isso é a importância. Relatório final sobre a Eusipérez. Ah, cara. O cara tem over 74 e 23 anos. Não sei se vale a pena. Olha, jogador pra onde dá pra nós pegarmos pro empréstimo. Mas eu acho que não também, né, galera? Eu não vou utilizar um cara de over 69, mano. Não sei se eu fosse contratar ele pra evoluí-lo. Aqui temos o Covalenco também. Over 74, ele já é bem bom, né, galera? Ele dá, sim, pra nós pegarmos. Por empréstimo seria uma boa. Bom, vamos jogar aqui. Quero ver se Jonathan Vieira é bom, senão eu já garanto o ganso, galera. Bora lá. Bom, o nosso time tá ok, lendário, limpo. Os 5 minutos tá tudo ok, já também. E, mano, vamos pra nossa primeira partida aqui com o nosso time, galera. Espero realmente que eu vá bem, cara. Não levo muita fé nisso não, porque eu tava muito tempo sem jogar esse FIFA D7 no Xbox 360. Então, bora lá. Sejam todos bem-vindos à decisão da Copa Continental Europeia. De bons jogos até aqui. A expectativa é que esse seja mais um ótimo jogo. Sebastian Mitri vai comandar o jogo de hoje. Vamos nessa. As duas equipes estão entrando em campo. Espero vencer aqui hoje. Não sei se vai ser tão fácil assim, cara. Sem nem seria na prática. O nosso time é bem melhor. O problema é o jogador, né? Que não já é tão bom assim, né, cara? Pelo menos eu perdi um pouco das práticas. Eu já vou começar no lendário. Espero realmente que vença esse título, que vai ser 5 milhões a mais, que vão ajudar muito. Vão ajudar muito, cara. Olha aí, tá a nossa equipe, galera. Vamos lá, vamos rodar essa bola. Vamos lá, galera. Bola rolando. Eu espero vencer e dar esse título pra vocês. O primeiro, né, da nossa carreira. Cara, é bem complicado jogar na antiga geração assim, né, dessa forma. Mas vamos nessa. Bora. Caleri. Ah, cara, que adiantada feia, mano. Olha a batida pro gol. Olha o rebote. 1 a 0 para o Guint. Galera, meu Deus do céu. Eu sou muito ruim, velho. Tenho que pegar as práticas novamente, velho. Quando tu joga pés. Jogando... Tava jogando pés direto. Nem tinha pegado no FIFA ainda. Agora eu tô jogando no FIFA muito diferente. Estamos aqui buscando um ataque. Cara, olha como eu sou... Eu tô ruim, mano. Não vou dar nada nessa carreira. Olha lá. Bate pro gol. Cara, deu um carrinho bem na hora exata. Bora lá, velho. Vou tentar um contra-ataque. Eu não dei nenhum chute com perigo no gol ainda na partida. Olha, vai lá. Isso, vai lá, mano. Agora fazer o gol, cara. Vamos fazer o gol. No primeiro, a finalização. O Caleri. Cara, é muito difícil, mano. É muito diferente essa jogabilidade do pés pro FIFA. 1 a 1 no lendário. Cara, eu sei que minha equipe é bem mais forte, galera. Mas é muito complicado, velho. Fim do primeiro tempo. Mano, vai ser difícil demais, cara. Eu não vou conseguir me readaptar tão rápido assim pro FIFA, velho. Eu não quero perder esse título, velho. Eu quero ganhar, mano. Torneio de pré-temporada tem que vencer. Pra ganhar já é uma boa verba. Puxa. Agora... O que que aconteceu? O cara se tropecou com a bola, mano. Que sacanagem. Eu não fiz aquele último corte pro lado. Já bati. O cara parece que tropeçou, sei lá. Isso, que lance. Já faz o passo na frente. Toca aqui na área. Cortou. Bate pro gol rápido. Ah, foi eu que fiz merda, né, mano? Olha o cruzamento. Putz, que cruzamento ridículo. Vamos lá. Agora esse escanteio. Vamos lá, mano. Esse escanteio aqui do FIFA. Bora lá. Sobe de cabeça, o goleiro. Não acredito, cara. Ah, agora foi ridículo, velho. Foi ridículo. Vamos, toca aqui na área. Bate, bate, Kaleri. Pelo amor de Deus, cara. Os caras tão... Vamos nessa. Bora, bola na frente. Manda pra área. Kaleri, Kalinich. Fica com a bola. Vamos lá, galera. Eu peguei o jeito novamente. Estou reaprendendo a jogar FIFA. Bora. Isso, bolaça. Corta. Boa noite, Jonathan Vieira. Bate pro gol. Tá lá. Jonathan Vieira. Marca. Galera, eu vou tentar trocar o Jonathan Vieira. Ele não é nem um pouco habilidoso nas jogadas, cara. Ele é tudo desengonçado pra jogar. Só nesse lance, você já vem bem, ó. Ele é desengonçadão, cara, pra fazer o lance. Não sei, cara. Ele não é rápido também. Eu acho que eu vou trocar ele pelo Ganso, mano. Eu não sei. Deixa aqui no comentário a sua opinião. Eu vou deixar pro próximo episódio, talvez. Vamos lá. Tá nos acréscimos, cara. Um minutinho pra nós sermos campeões. Campeões. E é fim de papo e somos os grandes campeões da Copa Internacional. Da Copa Continental Europeia. Copa de pré-temporada, galera. Somos os grandes campeões. Eu sei que não é um título de expressão, mas já começamos bem, né, cara. Apesar dos adversários serem muito fracos. Mas é isso, galera. Somos os grandes campeões. Vamos ganhar uns 5 milhões. Eu acho que 300 mil, talvez. Eu esqueci qual é o valor, cara. Mas tá lá, cara. Tá lá. Primeiro título aqui pela nossa equipe. Espero que venha muito mais pela frente. E só vamos, galera. Só vamos. Aí tá todos os jogadores, né. Comemorando e muito. E não é à toa, né. Um bom título aqui. Copa Internacional. Copa Europeia. Vencemos. E agora eu ia ir com moral, cara. Imbro com muita moral pra Premier League. Não, que Premier League, cara. É o que que eu tô falando. Pra Liga Santander. Olha, o Jonathan Vieira foi bem. Tiro no 9.3, galera. Eu quero saber a opinião de vocês se vale a pena pegar o ganso, cara. Eu tô com muita vontade de pegar o ganso, mas eu não sei. Eu não conheço o Jonathan Vieira. Ele é meio desengonçado. Então, eu acho que pode ser interessante nós fazermos essa troca, talvez. Vou botar aqui e fazer uns treinamentos. Aqueles mesmos do episódio passado. Vamos lá. Vamos fazer esses treinamentos mesmos. E aqui não tem o Halilovic, né. Tá machucado. Então vamos treinar esses caras aqui. Vamos ver como é que eles vão se sair desse treinamento. E... Continuamos um D, A, B, D, F. Meu Deus, M. Agora tu foi mal pra caramba. Ah, nós ganhamos os 5 milhões porque nós tínhamos 3, né. Estamos com a verba aqui ali toda completa. Bom, galera. Dá pra nós pegarmos o Covalenco também por empréstimo. Acho que eu vou acabar pegando ele. Eu vou acabar pegando o Covalenco sim por empréstimo. Porque vai ser uma ótima contratação, né, galera. Vai ser... Vamos gastar só. Eu vou pagar só o salário de 35 mil, mas vai ser tranquilo, né. Então, executando aqui a nossa primeira contratação entre aspas. E temos aqui o Ganso. Pra fecharmos ou não pelo Jonathan Vieira. Eu vou acabar deixando o episódio por aqui porque eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários. E eu vou deixar lá no nosso grupo do Facebook também. A votação, a enquete pra ver quem é que nós contratamos. Se ficamos com o Jonathan Vieira ou trocamos pelo Ganso. Vale a pena dizer que, mano, é só vamos pegar o jogador. Porque não vamos gastar dinheiro em nada. Só no salário. Mas vamos pagar o salário... Não, na verdade nem salário, né, cara. Nem verba. Então, qual jogador você prefere? Eu, sinceramente, acho que o Ganso seria melhor. Tem mais nome. Tem mais bagagem. Tem... É um meu campo habilidoso. Jonathan Vieira, eu não senti muito isso nele. Mas ele foi fundamental na conquista do título. Deixa aqui nos comentários o que nós fazemos. Se nós pegamos o Ganso. E deixa outros jogadores também que... Mano, que dê pra contratar com 8 milhões. Então, dê que eu pegue por empréstimo. Vocês sabem qual é a minha condição real. Não vem deixar Rashford. Vem deixar jogadores que nem vocês deixaram no vídeo passado. Que eu vi e... Fiz uma lista de jogador e nenhum deu pra nós contratarmos, né, cara. Então, deixa os jogadores com a nossa real situação aqui na equipe. Por empréstimo, por favor. Jogadores promessas que dê pra mim utilizar essa temporada. Então, jogadores que dê pra mim fazer umas trocas que eu fiz aí com o Ganso. E... Tipo, dessas coisas, galera. Tô deixando nos comentários. Ganso ou Jonathan Vieira. Só deixa o nome deles. Hashtag Ganso ou hashtag Jonathan Vieira. Eu vou contar aí também lá no nosso grupo do Face. Vai pesar muito. Entra no nosso grupo do Face. Que vai ser o primeiro comentário fixado. E você entra lá e vê, galera. E... Volta aí na melhor opção. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de chamar jogadores na nossa real situação, que nem eu falei. E deixa de deixar o seu like também. Que aí, se você já solta o outro depois de amanhã. Não esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo. Pra não perder os próximos vídeos do Motocan. Que realmente vai ficar show de bola. Eu te garanto isso. E... Até a próxima. E... Falou! E...